Fala galera, Inademos aí de novo, ó, com mais um vídeo HE-162-A2, jatinho, 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 trazendo jatinho, e hoje aí, ó, nossa, vou pegar só pica do outro lado, vou ter que matar a bote, galera. Lembrando que o meu avião está em stock, tem um MA-262, dois MA-163, e pote. Então, na verdade, são quatro MA-163, dois MA-262, e eu, o Salamander. E, provavelmente, do outro lado ele vai ter Meteoro, e Shooting Stars, avião, acho que o meu avião ainda não dá conta, eu acabei de dar o autotap sem querer. Bom, vamos lá, ver se eu consigo fazer alguma coisa, vou dar uma esquentada no motor aqui. Buschzinho sagaz, quero mostrar aí um, ó, o óleo já esquentou, viu, pode segurar muito, vou botar no motor. Cadê o medidor de óleo, acho que não está aqui não. Talvez esse aqui, 0-20-40 ali, ó, entrou ali naquela faixa ali, assumiu também, pode ser aquele ali. Ou esse aqui, bom, enfim, o cockpit, galera, do Salamandra, olha como é que o Comet passar mais, muito mais rápido que o Salamandra. A beirinha, essa, bem fácil de mirar, tranquilo aqui também. Muito tranquilo também, o cockpit, só, não sei se botou um feio pra caramba aqui atrás, porque aí, me dá melhorar o destroço, hein. Atingi 600km por hora aqui, vou dar uma... Bom, eu quero matar bot, pra falar bem a verdade pra vocês, sabia? Tá muito complicado isso aqui, nível, a nível de avião, mesmo. Caraca, então os botes estão mais alto que eu. Que vergonha. Esses canhões 20mm do Salamandra também, é o mesmo canhão que tem nos BV-109, e, francamente, no Salamandra, não acho tão legal assim, mas... Vamos lá, vamos atacar aqui os bosses, vocês verem um pouquinho, um pouco mais de manobra. Agora, ele gira muito fácil, conheço aqui, velocidade de como o meu avião tá de toque, ele não tá... É... Método, vou dizer. Nossa, P-26, essa coisa é tão menústica que é difícil pra caramba pra tirar. Ele não tá tão fácil assim de manobrar. Vamos lá, dois, três, vem. Nossa senhora, ó o vesguinho, ó o vesguinho, ó o vesguinho. Matei. E esse tipo só tem 120mm de... Quem deram se fosse com 120mm? Só tem 120 balas, hein? 60 é pra caramba. Porra, velho, vou ter que cortar essa parte. Tem que cortar a parte aí, galera, do vídeo, foi mal, porque... Eu tava assistindo uma live aí, e... Provavelmente o camarada que acabou a live entrou essa propaganda do capeta aqui na orelha de vocês. Vou cortar essa parada aqui, não vai atrapalhar ninguém, nem que também vai perder muita coisa do vídeo, não. Bom, a princípio já foi um bote a menos. Agora é irado o 262 atrapalhar do... Do camarada ali, hein? Olha isso. Eu vou... Uma coisa que eu vou confessar pra vocês, que eu... Não consigo compreender. Como é que um canhão... Tudo bem? Uma rajadinha... Porra, tá chato, hein, velho. Deixa eu passar pra você, velho. Como é que uma rajada, cara, de um... Um canhão de 20mm não faz o estrago necessário pra bater um P-26. Vou morrer sem saber. Vou morrer sem saber. Ó, dá uma rajada, quebrou a asa. Bom, como é que meu avião tá estoque, galera, eu vou ser um alvo muito fácil pros chute-stars, panters do outro lado. Bom, particularmente, eu prefiro matar os bots. Dá dinheiro, dá experiência. Dá o alvo, over-heater, dá. E... Eu acho legal... Fazer isso também. Bom... Já foi mais um bot. Uma 9 mil pra conta. E agora esse Tetsuo aqui já tava meio lascado já. Culpa minha, diga-se passagem. E vamos... Nossa, agora pegou fogo. Bom... Tem mais um bot. Toma nele. Mais entradas ali do canhão de 20mm, do lado de baixo do narizinho ali. Desculpa aí, time, mas... O avião aqui, infelizmente, não tá no mesmo nível aí pra poder fazer uma moral, dar uma ajuda aí pra vocês. Como eu gostaria. Então, vamos aqui, vamos aproximar do SP-26 aqui, fazer um ataque. Capaz de a munição acabar, hein? Beleza. Acabou. Acabou. Acabou aqui. Faltam dois do outro lado também. Vou ver aqui como é que tá de munição. Ah, aqui é o medidor de munição do avião, galera. Ainda tem coisinha ali que tem coisa branquinha ali, então... Vamos que vamos lá pro outro lado, tentar fazer alguma coisa ainda por lá. Acho muito válido e justo, já que eu acabei com todos os bots e meu time inteiro tá voando, menos o cara ali do Demiométric caiu já, pelo menos. Estão dedurando ali a posição do camarada que tá voando alto. Então, pra não ficar muito monótono, galera, eu vou dar uma ditada ali. Opa, não. Tá ali, ó. 27km só daqui. Mas enfim. Vou me aproximar aqui, ou eu volto quando me aproximar dos inimigos, ou eu volto com a conclusão da partida. Valeu? Então, só um minuto. Bom, galera, eu resolvi voltar aqui porque eu já tô a 8km aqui desse Panther e o último chute em Sá caiu. Por resumindo, esse cara aqui é o último. E vamos aqui interceptar ele. Não sei se ele tá inteiro, se ele tá danificado. Eu sei que tá me aproximando dele numa boa velocidade. Meu puto, mergulha pra fugir. Maldito. Maldito seja você. Nossa lamandrezinha 750. Ele deve tá por aí também. Vou dar um zoomzinho, ó. Tá começando já a tremer bastante. O cara falou que o pavo talvez seja o alcance ele. Eu tô 792. Vai ser complicado. O cara reclamando do time dele, que o time dele suck. O cara tá subindo pra ganhar altitude. Vamos subir atrás dele também. Vamos subir atrás dele também. Vamos subir atrás dele também. Mas não consigo alcançar um Panther, cara. Não consigo alcançar um Panther, cara. Oitocentos por hora, galera. E não dá. É isso aí. E aí você para e pensa. Ah, se o jato é bom. Tipo, rápido. Isso aqui a gente não alcança. Mas, galera. O Panther é muito overpower comparado ao Salamandra. Com a perseguição do panter. Os anti-áreas aí vão fazer um estrago aí. Ou não. Complicado. Complicado. Com a perseguição do Panther. O cara bateu ali. Vamos lá galera Manobrou aqui, mas não vou conseguir alcançar Parece que ele faz de sacanagem comigo Parece que ele faz de sacanagem Pelo que eu sei, o 262 está vindo Galera, é denso manobrar esse troço aqui Contra um avião que está em estoque Contra um cara que provavelmente não está em estoque A distância é ridícula para poder tentar alguma coisa Não tem como de sons Ufa, braba, braba Ele está fazendo de sacanagem essas manobras Ele gastou boa parte do meu combustível também Cara, esse é o típico perdedor, né Um cara que não encara o inimigo de frente E fica correndo pelo mapa, você ainda só tem ele Para mim é o típico perdedor Deixa puto que o meu avião não alcança ele nem a pau Perdi de vista o tempo Ele vem agora para o ataque Manobrei Oh, nice, o cara pegou O partido pegou ele Agora ele resolveu me encarar nessa fase Bom, boa partida Foram quatro bots Realmente não tem muito O que é isso aqui? O Charmanzinho passando dentro da casa Isso aí galera Tentei fazer uma melhor Não deu Mas assim, na verdade deu Fiquei vivo até o final Um, matei quatrozinho aí Quatro poteszinho Para mostrar um pouquinho do avião para vocês Muito obrigado a todos aí que são inscritos Não esquece de curtir e favoritar o vídeo Se você é inscrito no canal Eu gosto de War Thunder World of Tanks Battlefield São tudo que dá tipo de pouco aí Estão tentando trazer alguma coisa no canal aí Bom Enfim Agradeço a todos vocês aí Muito obrigado Fico aí Olha, rapaz Cem milzão De Lions Olha, que delícia, rapaz Cem mil Ah, moleque Valeu, galera Um abraço Obrigado E fui